Agora a gente vai falar de política aqui no programa, já estou recebendo meu amigo Franço Teixeira. Oi Franço, bom dia para você. Oi Cíntia, bom dia, bom dia a toda audiência. Muito obrigada pela participação de sempre, a gente tem um entrevistado hoje aqui no programa também, e a gente vai falar sobre sucessão municipal no município de União. Nós estamos recebendo o José Osmar Alves, que hoje é diretor da escola do Legislativo, é da cidade de União e pretende pleitear a indicação lá no município de União. A gente vai conversar com ele sobre essa disputa sobre a cidade, que é uma cidade importante do ponto de vista político, também para o Partido dos Trabalhadores, já foi governada pelo partido, então a gente vai conversar sobre isso agora. Bom dia José Osmar, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Vamos lá então, como é que está essa disputa pela indicação do candidato? Bom dia Cíntia, bom dia aos telespectadores e ouvintes. Você sabe como é normalmente o processo de indicação de candidatos no Partido dos Trabalhadores? Normalmente se tem mais de um pretendente, e lá em União não é diferente, tem dois pretendentes agora, nesse momento, e eu sou um dos pré-candidatos a prefeito lá em União. E a disputa está, nós estamos trabalhando, cada um dos dois pré-candidatos, estamos trabalhando junto ao eleitorado, apresentando as propostas, daquilo que nós achamos que, no meu caso, daquilo que eu penso que é necessário, que é a forma de se fazer política, de se fazer administração pública. E no final desse mês, de janeiro, o governador vai fazer uma pesquisa, e quem tiver melhor na pesquisa será o candidato do Partido dos Trabalhadores, para disputar a eleição, lá em União. França. Bom dia, pré-candidato. Lá a disputa é com o vereador Ramiro Saraiva, que foi indicado pelo ex-prefeito Zé Barros. Comenta que ele tem o apoio também da secretária da SASC, a ex-governadora Regina Souza, e o senhor teria o apoio do ministro Wellington Dias, e também teria a preferência do governador Rafael Fonteles. O senhor citou que o critério será pesquisa, quem aparecer melhor na pesquisa será o escolhido. Mas o senhor não teme que haja uma racha no partido em União? Isso acabe prejudicando a sua pré-candidatura? Há algum acordo do que não for escolhido vai apoiar irrestritamente o outro? Caso o senhor não seja escolhido, o senhor vai apoiar irrestritamente o Ramiro e vice-versa? Então, antes do senhor responder, só complementar, também havia aí, até o ano passado, uma possibilidade do Antônio José Medeiros, que é da cidade de União, sempre teve uma base eleitoral por lá ser candidato, mas por motivo de saúde ele desistiu, e ele apoia a sua candidatura. Então, é outro nome, reforçando aí o que o Franz falou, que apoiaria a sua candidatura. Bom, a pergunta é pertinente. De fato, como sempre ocorre, dentro do Partido dos Trabalhadores, o pré-candidato que não é o escolhido, sempre apoia irrestritamente o outro candidato. Lá em União nós temos esse acordo. Eu, de minha parte, estou tranquilo. Sei que, em sendo escolhido pelo critério da pesquisa, todo PT virá para apoiar a gente. É fato que o ex-prefeito Zé Barros declarou o apoio dele à pré-candidatura do vereador Ramiro. Mas é fato também que, no meu caso, eu fui o candidato a prefeito em 2020, em condições difíceis, porque em 2020, Cíntia, o professor Antônio José Medeiros era o nosso candidato lá, até o dia 15 de agosto daquele ano. E aí ele desistiu e eu fui o substituir ali. Durante 45 dias foi um tempo muito pequeno. Mas nós fizemos a campanha, então há uma memória, um recall, na mente das pessoas, do eleitorado unionense, em relação ao nosso nome. De modo que nós estamos tranquilos. E posso garantir que estamos fazendo uma pré-campanha, mostrando para a população de União que uma nova forma de fazer política é possível. Eu sei que essa é uma frase batida. É bem clichê. É um jarragão, é clichê. A nova forma de fazer política é possível. Mas eu estou falando isso de uma maneira diferente lá, para o coração e em mente das pessoas. Entendeu? Eu sou, às vezes, tido como, vamos dizer, aspas, me acusam de não ser político. Não, ele, José Osmar, não é político, porque ele é promotor de justiça, então ele não é político. Por isso não teria... Pois eu me sinto lisonjeado quando me dizem isso, que eu não sou esse político tradicional, que faz essas frases feitas, clichês, como você disse, só da boca para fora. Nós temos uma ideia já consolidada em União, uma imagem já consolidada em União, de que sou um homem sério, um homem honrado, um homem que cumpre a palavra, que diz sim quando é sim, não quando é não. Isso está na mente do povo de União, e a gente está tranquilo de que seremos sim o candidato em 2024. Apesar de não ter tido um mandato ainda, o senhor está disputando o seu primeiro, o senhor mesmo falou, é promotor de justiça. O senhor foi responsável, por exemplo, pela indicação do Zé Barros, quando ele foi candidato a prefeito. Então, o senhor sempre militou pelo PT e sempre esteve nos bastidores ali da política. O que é que levou o senhor, o que é que leva o senhor a sair desses bastidores e querer agora pleitear um mandato? Bom, eu esperei 30 anos, 30 anos no Ministério Público para poder me afastar da instituição e pleitear um cargo público. Eu sempre fui ligado à política, desde a adolescência. Se você tem uma ideia, eu me enfilei ao Partido dos Trabalhadores em 87, eu era universitário ainda. Depois eu fui para o Ministério Público e me afastei da instituição formalmente, mas sempre continuei, conforme você diz, Cíntia, eu sempre continuei, como cidadão, a emitir minha opinião, quando eu era solicitado, a ajudar os companheiros do Partido dos Trabalhadores, tanto em nível estadual e especialmente em nível municipal. E, de fato, em 2008, nós deslumbramos a possibilidade do companheiro Zé Barros, que havia sido secretário de Educação durante um ano, em 2007, de ele ser o nosso candidato a prefeito em União. E levamos essa ideia. O partido relutou inicialmente, mas depois acatou, aceitou, abraçou e o Zé Barros ganhou aquela eleição. Então, agora, em 2018, o Ministério Público autorizou que membros do Ministério Público pós-88 pudessem se candidatar. E eu me candidatei em 2020. Então, agora, em 2024, como eu estou realmente afastado da instituição, eu posso, entendo que tenho legitimidade, né, para pleitear a indicação do partido para disputar a eleição em 2024. Quando é que vai ser decidida essa escolha aí? Bom, nós fizemos um... Você sabe que o governador é o maestro da orquestra, digamos, política, né? Ele tem feito, nos municípios, o exercício de, olha, quando tem mais de um pretendente no nosso partido, a gente faz uma pesquisa e essa pesquisa define quem é o candidato. Então, a gente fez esse pré-acordo com ele, todos os pretendentes aceitaram. E de modo que ele me disse que fará essa pesquisa agora no final desse mês de janeiro e aí nós definiremos o nosso candidato em união. Até porque em março já tem... Ele é prazo de desincompatibilização, né, para quem... É, para quem... Alguns cargos... Alguns cargos, é. Alguns cargos se desincompatibilizam em março, outros em junho, no final de junho, né? Então, já precisa ter essa definição antes de março, no final de março ele já precisa ter essa definição. Tá certo, eu queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigada, desejar boa sorte para o senhor aí nessa primeira disputa dessa, depois outra discussão, duas, primeiro dentro do partido interno, depois junto aos eleitores. Eu quero só, se você me permite, destacar aqui que na última semana eu obtive o apoio, né, do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzé, já tinha o apoio... É um apoio forte, né? Já tinha o apoio do deputado Lima, mas enfim, destacar o apoio desses dois deputados, especialmente do deputado Franzé, que os dois deputados têm serviço, muitos serviços prestados lá em União. O deputado Franzé foi apoiado, foi o terceiro mandato dele de deputado estadual e sempre teve a maior votação lá em União. Então, eu registro esses dois apoios. E quero finalizar, se você me permite, falando diretamente ao povo de União, para dizer que sou, conforme já sabem, sou oriundo da zona rural do nosso município, conheço as dificuldades desse município. Há 170 anos, Cíntia, nós somos governados por duas famílias, três famílias, 170 anos, três famílias se revezam no poder. Então, entendo que já é o momento, já passou do momento, da gente dar uma virada nisso aí e mudar os rumos do nosso município. 2024 é mais uma chance que o povo de União tem para tomar nas suas mãos o seu próprio destino. Muito obrigada. Então, a gente conversou com o promotor de Jesus Osmar, hoje diretor da Escola do Legislativo e pré-candidato à Prefeitura de União. A gente vai acompanhar que vai ser, de fato, uma disputa importante essa do município de União. Obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente segue aqui com o nosso quadro de política, porque...